É hoje, gente, jogo decisivo que vale vaga nas semifinais para o Brasil. A Bélgica é o adversário da vez e nos bares de Rio Preto, a moçada acordou bem cedo para deixar tudo pronto para receber esses torcedores apaixonados pela seleção canarinha. O dia mau amanheceu e funcionários desse estabelecimento já começaram a trabalhar, mesas e cadeiras sendo organizadas e a dona Mila ajudando na limpeza. Se depender das orações dela, a taça já é nossa. Eu estou com fé que o Brasil vai ganhar. Durante os jogos, a rua é fechada e quase mil pessoas devem se reunir aqui para torcer pela nossa seleção com direito a telão e música. A festa por aqui deve ir além da prorrogação. E hoje vamos até os acréscimos. É das seis às dez da noite. Aqui não para. Se Deus quiser, vamos comemorar a vitória do Brasil. Neste outro bar, o público chega a mil e quinhentas pessoas. E para a partida de hoje, tem gente da região inteira que já reservou o lugar. Aí o jeito é reforçar o ataque e garantir que todo mundo possa torcer pelos nossos craques. É um ambiente bem familiar, a molecada corre aqui no meio, senta na frente do telão, vibra junto com a família.